Qual o Pro Player do Major 2022 que tem o inventário mais caro de todos? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Já vou adiantando que entre os Pro Players mais ricos desse Major 2022 do CSGO tem um brasileiro. Então acompanha o vídeo até o final e já vai deixando um like enquanto passa a intro. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. O Pro Player do CSGO aposentado fez um tweet que eu achei muito interessante. Ele queria saber quem que é o player que tem o inventário mais caro de todos. E o Zippel, um dos maiores relacionadores de skins, já tweetou logo de cara que o Brook deveria estar em primeiro lugar com 1.700.000 reais em skins. O Zippel em segundo com mais de 1.400.000. E em terceiro lugar estaria o Monazi, com o inventário de 250.000 dólares ou 1.200.000 reais. Mas em alguns momentos ele corrigiu dizendo que na realidade o Bolts estaria na frente do Zippel com 330.000 dólares ou 1.600.000 reais em skins. E na realidade eu acredito que o Bolts tem mais grana ainda no inventário dele. Possivelmente não só mais grana que o Zippel, mas também mais grana que o Brook. E eu vou dar uma olhada agora pra gente resolver essa questão de qual o Pro Player do Major 2022 tem o inventário mais caro de todos. Como o Monazi ficou em quarto lugar, eu não vou entrar em detalhes das skins dele. Mas tem um vídeo aí no canal onde eu destrecho todas as skins que o Monazi e os players da G2 estavam usando. Tem algumas bem loucas. Então vamos focar no Simple, no Bolts e no Brook, que sem dúvida são os 3 pra players com mais skins aí no Major. Tô te passando de 1 milhão de reais. O que eu vou fazer em primeiro lugar é copiar o link de cada uma dessas 3 Stings, do Brook, do Bolts e do Simple. Junto com o comando, eu vou jogar aqui o inventário deles pra descobrir quanto que deve valer. Isso daqui não é uma conta exata, é um Discord que faz algumas contas. E tenta chegar num preço aproximado, mas não sei por cento exato. Deu que o Brook tá com 220 mil dólares, mas é um pouco acima disso. O Invit do Bolts deu mais de 340 mil dólares. E o Invit do Simple tá dando 460 mil dólares, caramba. Bom, vamos analisar primeiro as skins mais caras de cada um dos inventários. Sem dúvidas que do Invit do Brook essa daqui é a mais cara de todas. A Karambit 387, que tem um Fold 0.30, avaliada em 120 mil dólares. Da Invit do Bolts temos a minha AK Vulcan com 4 Titans, avaliada em 150 mil dólares. E no Invit do Simple temos a Dragon Lore com 4 IB Powers. Essa daqui é muito valiosa, eu diria entre 170 e 200 mil dólares. Sem dúvidas, a skin mais cara do Major, galera. Pra se tratar de uma skin única no mundo, existiam antes duas Dragon Lores igual a essa. Mas, recentemente, a segunda foi banida. E essa daqui, que tem o menor float, se tornou mais valiosa, cara. 4 IB Powers, um adesivo que não para de subir de preço. E uma Dragon Lore com 4 zeros depois do ponto, que vale bem mais do que uma Dragon Lore comum. Isso aqui é um sucesso total. Eu lembro que quando já me ofereceram essa Dragon Lore no passado, ela valia bem menos do que vale hoje. Perto de um terço do valor. Pude ter comprado e ganhado muita grana. Agora, no inventário do Brook. Além dessa faca de 120 mil dólares, a gente tá tendo um valor aqui estimado de 90 mil dólares pelas skins dele. Sendo que a minha extensão tá contando essa faca Blue Jam por apenas 600 dólares. Porém, a extensão não tá contando essa Scout, que vale pelo menos 5 mil dólares. Também não tá levando em conta o preço do iBuy Power aqui nessa Desert Eagle, que faz essa skin custar pelo menos 12 mil dólares. A extensão tá contando essa K, super insana, única no mundo. Como se valesse apenas 10 mil dólares. Mas, pra mim, ela custa entre 70 e 80 mil dólares. Fácil. E ainda temos mais duas skins que o site não tá conseguindo contabilizar o preço de novo. Primeiramente, essa Alp Desert Hydra com iBuy Power no Scoop. Por se tratar de um craft único no mundo, é complicado dizer o valor ao certo dessa skin. Mas, se a gente levar em conta que uma Alp Dragon Lore com iBuy Power no Scoop ultrapassa 30 mil dólares no Float Factory New, acredito que tem gente que pagaria 35 até 40 mil dólares por essa skin aqui. Quem sabe até é um valor ainda maior por ela ser única. Tem também essa M4-1S aqui, que cada um desses adesivos tá custando 3.700 dólares. Mas a minha extensão tá falando que a skin custa o preço de um adesivo. Na realidade, skins, assim, geralmente tem a tendência de custar o que é equivalente a três adesivos, que seria 10 mil dólares. Então, assim, pelas minhas contas, o inventário do book passa de 350 mil dólares, sim. Foi exatamente o preço que o Zippel colocou aqui como avaliação dele. Agora, o que eu quero ter certeza é se tem 330 mil dólares ou mais no inventário do Boats. A minha extensão tá calculando 140 mil dólares no índice do Boats, praticamente sem levar em conta as skins que eu prestei, né? A Vulcan, a Glock Fade e a 442. Então, assim, galera, o Boats já tem muitas skins no inventário dele, mano. Já era muito recheado, tá ligado? Então, se a gente soma esses 140 mil dólares que já tinha no inventário do Boats com os 150 mil da Vulcan, a gente já tem 290 mil dólares em skins. Com mais 70 mil dólares da Karambish Blue Jam, o índice do Boats já vai pra 360 mil dólares. Ainda temos os 30 mil dólares da Glock Fade, já passou pra 390 mil dólares em skins, mais do que o Brook. Então, fazendo as contas direito, galera, eu corrigiria isso aqui falando que o Zippel, na real, é o terceiro. O Brook, o segundo. E o Boats, o primeiro. O próprio aí que tem o inventário mais caro do Major, galera, é brasileiro. Eu vou dar uma olhada também no inventário do Zippel, já que a gente tá aqui, pra ver se realmente custa só esses 300 mil dólares. Acho que possa ser um pouco mais do que isso. A minha extensão tá calculando 90 mil dólares, mas sem levar em conta alguns preços aqui que são um pouco mais altos. Já vamos começar por essa Dragon Lore, que não vale só 13 mil dólares. Vamos somar aqui como se essa halva valha esses 170 mil dólares. Vamos tirar a diferença disso aqui. A gente já tem um inventário de 240 mil dólares. A extensão calculou a halva como se fosse 20 mil dólares, mas eu tô ligado que essa halva do Zippel custa mais. Pelo menos 35 mil dólares pra ela. O Zippel também tá com essa skin insana, galera, com dois titans. E o site tá falando que ela não custa nada, mano. Essa extensão tá maluca. Essa aqui custa pelo menos uns 35 mil dólares. O que já leva o inventário do Zippel a pelo menos 300 mil dólares, realmente. E tem também a estileta do Zippel, que a extensão não tá calculando direito. Ou seja, galera, uma margem de erro aqui realmente não custa só 300 mil dólares o inventário do Zippel. Custa pelo menos uns 310, 320. O Zippel deu uma aproximada no valor. E eu concluo aqui que o Brook tem um pouquinho a mais de inventário do que o Zippel. E o Boltz tem um pouquinho a mais de skins do que o Brook. Fazendo com que o Boltz seja o pro-player com mais skins de CSGO desse Major. Galera, não tem o que discutir. Tá decidido. O Brasil ganhou. Pode não ter ganhado o Major, mas ganhou essa batalha de skins. E eu vou deixar indicada aí pra vocês a minha nova K661 que eu emprestei pra FURIA jogar algumas partidinhas aí do Major. Assiste aí esse vídeo que tá bem legal. Uma skin de 300 mil reais. Tamo junto e a gente se vê na próxima, galera. Falou!